Olá, balança, meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarou para o mês de novembro de 2019. É uma leitura muito geral. Vai ser uma leitura também muito curtinha, em que eu vou usar duas cartas. O meu e-mail é duniazada.gmail.com. Eu vou usar para si o Spirit Song Tarou, ok? Muito bem, balança ou libra, balança ou libra. Vamos ver como é que vai ser o mês de novembro de 2019 para si. Balança ou libra, ok? Vamos cortar. Cortar. Uma, duas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Temos o Sol, uau! E o Valete de Penas, que é o Valete de Espadas. Então, o Sol, temos Vitalidade e Alegria. E este é o... Ai, como é que este se chama? É o Hummingbird, que agora não me lembro do nome, o nome deste passarinho em português. E este é o guachinig, se não me engano. Em inglês é raccoon. Exploração e descoberta. Ok, vai ser um mês muito interessante para si, balança ou libra. Um mês de novembro. Um mês em que você vai andar super contente, super alegre. com muita alegria, tipo que o Sol no seu coração, há descoberta, há na descoberta, na exploração de alguma coisa nova. O guachini é um animal que é conhecido por ser bastante inteligente e por resolver qualquer género de problema. Seja qual for o problema, ele faz qualquer coisa, qualquer coisa para obter comida. E é, em algumas cidades, em alguns países, é quase considerado como uma peste, porque eles conseguem ir para todo lado, eles conseguem abrir caixotes de lixo que estão fechados, eles conseguem fazer, seja lá o que for, para obter comida. É um animal extremamente inteligente. Portanto, eu diria que você vai ter acesso a esta inteligência, durante o mês de novembro de 2019, balança ou libra, em que você vai andar a explorar coisas novas, em que vai andar a descobrir coisas novas. Isto pode ser, na realidade, no concreto, no dia-a-dia, ou pode ser, por exemplo, também online. Qualquer coisa está a aprender qualquer coisa nova online, através da internet, porque apenas está conectado com espadas, espadas têm tudo a ver com ar. Aliás, ar, o seu signo é de ar, balança ou libra. Outros signos de ar são também gémeos e aquário. Portanto, e o sol está conectado com leão, interessante. Portanto, você pode ter alguma coisa em leão e ar, ou seja, leão e balança ou libra, por exemplo. Você pode estar a fazer qualquer coisa nova online, ou a descobrir ou a aprender qualquer coisa nova, usando a internet. É uma coisa que lhe dá grande alegria. É uma coisa que, se você tiver a sentir problemas, você resolve esses problemas rapidamente e com grande inteligência. É uma nova habilidade que lhe dá grande alegria, seja lá o que for. E, sim, é algo novo, é algo muito bom. Se for algum género de aprendizagem que você está a fazer, não é tipo aprendizagem conectada com a universidade. É algo mais a curto prazo. Mas, seja lá o que for, você está a resolver problemas. Se houver aqui problemas, você está a resolvê-los rapidamente, com grande inteligência, com grande alegria. É um mês de grande alegria para si, balança ou libra. É o que me parece, é o que eu estou a ver aqui. Sinceramente. De grande alegria, de grande contentamento por estar a aprender uma coisa nova. Até por estar a viajar. Você pode estar a viajar para algum sítio novo, ok? Muito bem, balança ou libra. Esta é, então, a leitura que eu tenho para si. Para o mês de novembro de 2019. Eu espero que tenha um ótimo mês. Bye, bye!